Por falar em corrupção, vamos a alguns casos em concessão do Goitê que eu tenho certeza que todos esses casos aqui são absolutamente normais, pelo menos na visão de quem acusa o Partido dos Trabalhadores, quem pertence a um partido de aluguel, o sujeito que pertence a um partido de aluguel é uma sigla que é utilizada em período eleitoral, não tem moral para criticar um partido como o dos trabalhadores, porque preside um partido de aluguel sobre o qual não tem nenhuma ascendência, sobre o qual não tem nenhuma autoridade, porque é uma Maria, vai com as outras, faz aquilo que lhe mandam como marionete que é. Tem que esgotar, não é verdade? Não, senhora, vou concluir. Tem cinco minutos já. Vou concluir. O Hospital Novo de Concessão do Goitê foi construído com recursos públicos e foi usurpado. Eu quero saber se isso é corrupção. Tem gente na família do atual prefeito que se aposentou sem trabalhar, publicamos isso em nosso jornalzinho, colocava terceiros para dar aula em seu lugar e se aposentou pelo Estado, com crime previsto no Código Penal de Falsidade Ideológica. Quero saber se isso é corrupção. Teve uma fábrica de um ex-prefeito que foi cassado aqui em Concessão do Goitê, retornou depois, uma fábrica da família que foi construída com dinheiro público. O prefeito financiou sua própria fábrica. O juiz está o processo tramitando, decretou quebra de sigilo fiscal, bancário, tudo. Eu quero saber se isso é corrupção. Dívida, a minha ou não é? Eu peço respeito à presidência, porque o senhor está com respeito e cumprindo o morado. Eu estou concluindo. E todos cumprindo o morado. Aí a senhora que liga o microfone. É, muito ousado o senhor. Perdão, eu exito o respeito. Desculpe, mas o senhor não está me respeitando como presidente. Eu também exito o respeito. Se eu der 5 minutos para vocês, eu não vou para falar. A senhora não limitou o tempo de nenhum dos falantes. Eu falei 5 minutos aqui, já estaria 7 minutos. Estou concluindo. Tem vereador aqui que me dá remédio de mim? Eu acho que tem que usar essa maneira. Tem que ligar aqui, ligar aqui. Eu acho que tem que gostar. Como se faz assim, o vereador não tem parado. Eu respeito a presidência dessa casa. Até o assessor está na metade dessa casa. Não sei não. Eu acho que tem que utilizar o microfone. Tem que usar o respeito. Tem que respeitar. O senhor não está respeitando os colegas. Eu respeito com os colegas. Por favor, por favor, você não pode se manifestar. Por favor, tenha educação. Se não, eu sou obrigada a chamar para você se retirar da plenária. Você é gostosão. Por favor, tem que ir com o microfone, Gonçalo. O cara de produção aqui não aguenta 5 minutos. O senhor presidente, você não aguenta. Você mexe com medo de todo mundo. E aqui, quem fica hoje em dia, vai estar atingindo dessa casa. Olha. Não aguenta. É, não aguenta. Você não aguenta falar do seu PT. Betão, por favor, Betão. Betão, por favor, Betão. Eu vou ter que ser feita. Eu vou ter que ser feita. Pelo fato dela chega direto. Porque essa aqui nunca aconteceu. Depois eu faço o seu print. Eu não vou ligar para quem vem. Aqui, aqui, tem que estar. Tem que estar com você. Não aguenta. Agora conclui o calor desse. Agora conclui o calor desse dia. Eu vou ter que ser feita. Agora conclui o tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL